A Semana Nacional do Trânsito, SNT, é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro. O objetivo da SNT é de concentrar todos os motoristas, passageiros, motociclistas e pedestres. O tema definido para este ano pelo Conselho Nacional do Trânsito para a campanha de 2022 é Juntos Salvamos Vidas, o qual busca chamar a atenção sobre todos os perigos do trânsito. Aqui em nosso município, deu início a Semana do Trânsito em frente ao Retrocorreia no último domingo pela manhã. Nossa equipe esteve presente e traz para você uma série de entrevistas com personalidades presentes. É uma semana das mais importantes que tem. Estamos aqui até na frente da escola Itrocorreia. E trazendo isso aí, a importância do cuidado no trânsito, já que é uma semana mais de conscientização para todos, já que aqui passa a BR-364 dentro do nosso município. Então, a gente vê os acidentes que são violentos. Então, é uma maneira que a gente quer aqui cumprimentar o diretor nosso de Trânsito, Zé Carlos, juntamente com a equipe, a secretária Angelita de Obras, nossa vice-prefeita, todos os secretários que ele teve uma iniciativa muito bacana hoje da abertura e para a semana que vem, no domingo, fazer um fechamento, já que nós queremos fazer um passeio ciclístico com as crianças, para orientar o trânsito. Vocês podem ver na filmagem as placas ali atrás, o significado dessas placas, o respeito ao trânsito, aqui que nem nós temos BR, atravessar uma BR, sair de uma escola, encostar um carro. Então, isso que é importante das crianças já desde, de novo, saber a importância de respeitar o trânsito. Então, vai concorrer a duas bicicletas também, quem for participar. Então, através da TV, nós já faz esse convite para domingo. A meninada, a partir das 15 horas, está presente aqui em frente do Ito Corrêa. Para ressaltar também, a importância é a conscientização desde a pequena idade, já para começar os sinais de uma vida adulta melhor, né? Ah, não tem como dizer, Cadu, porque hoje o que mais acontece é acidente que a gente sabe de trânsito, né? Vem seguido de bebida, vem seguido de tantas coisas que a gente não quer isso. Então, se você fazer um levantamento nessa estrada mesmo, a gente não fala nem tanto da nossa cidade, mas na BR-364 é só você olhar carretas tombadas, batidas violentas, perda de vida. Então, desde criança, você já vai conscientizando, na hora que uma criança for fazer uma autoescola, para já estar preparada dos cuidados que a gente precisa no trânsito. E sem contar do risco que temos na nossa cidade, né? Pela BR, de tão movimento nacional que está no meio do nosso município, né? Não, sim, porque ela corta aqui dentro, ela corta, bem dizer, o estado do Mato Grosso. Tem cidade que hoje ela está passando por fora, que nem Jucimeira, mas aqui não ainda, ela passa dentro. Então, é o sonho nosso aqui, estamos entrando com vários pedidos pelo governo, apesar que era uma estrada federal, para a gente fazer, ampliar, nem que seja uma terceira faixa, né? Mas nós precisamos, o movimento aumentou demais, devido ao escoamento de grãos aí, né? Tantas coisas aqui que o nosso estado vem crescendo. Então, a gente agradece o policiamento pela parceria. Então, vamos tentar fazer um evento domingo bem bacana aí, para conscientizar essas crianças. Aproveitar agora, eu queria, como você, prefeito, convidar a população para participar do evento. Então, já a partir das 15 horas no domingo, né? A gente só fizemos a abertura agora, mas 15 horas convidamos a população e as crianças, para os pais trazerem seus filhos para participar num passeio ciclístico aqui mesmo, né? Vai ser tudo seguro, para ter essa conscientização. Então, a gente convida essa população e vai ter o sorteio das bicicletas. Isso também, a gurizada vai gostar muito. Dando a abertura aqui na Semana Nacional do Trânsito, né? É uma semana que é de conscientização, né? Então, nós aqui, através do Zé Carlos, diretor do trânsito, né? Fez todo um trabalho aqui de visual, né? E estaremos aí com a programação por toda semana, até o encerramento, dia 25, no próximo domingo. Estaremos essa semana com as palestras nas escolas, né? Desde as crianças, e aí como é bom a gente lembrar, porque as nossas crianças, elas cobram dos pais, né? Elas vão ali, elas... Papai, está errado isso, está errado aquilo, enfim. E a gente sabe o tanto que é importante. E aos adolescentes, que já serão aí futuros motoristas, né? Então, assim, a gente tem a participação da PRF, da Polícia Militar, do Sejupa, né? Que estará conosco, as escolas, a enfermeira Alessandra, né? Que estarão aí presidindo essas palestras nessas escolas. Agora, Zé Carlos, vale ressaltar a conscientização e a importância das crianças, principalmente por a BR3-4 cortar o nosso município, né? Bom dia, primeiramente. Desde já quero agradecer a cada um que esteve aqui com a gente, hoje, nessa parte da manhã. Hoje é o início, né? O início da semana de trânsito começa do dia 18 até o dia 25, né? O ano passado nós fizemos, mas foi apenas só um dia. Este ano, a semana toda. E hoje nós fizemos ir em frente ao nosso colégio, que é onde, principalmente, a gente faz o trabalho da travessia das crianças, na faixa de pedestres, né? E a importância do trânsito começa pela gente, a segurança, faixa de pedestres a gente tem que ser respeitado, assim, entendeu? E as crianças hoje passam, 70%, 80% passam na faixa de pedestres. Então, não tinha local melhor do que nós fazermos em frente ao colégio. Agora, eu estou vendo aqui também duas bicicletas, são bicicletas para sorteio, como que vai funcionar? Isso. Então, o que nós vamos programar aí para, no encerramento, no domingo, às três horas da tarde, nesse mesmo local, aqui em frente à Escola Itrocorrer, a gente vai fazer um encontro, convidar aí todas as crianças, os adolescentes que vêm participar, a gente vai fazer um passeio ciclístico e aí iremos sortear essas duas bicicletas para quem estiver aqui participando. Organizamos isso para que envolvesse toda a comunidade, né? Então, assim, a gente pediu aí o apoio das autoescolas, né? Hoje, nessa semana, a Autoescola Olímpica estará presidindo também algumas palestras nas escolas, assim como a PRF, a Polícia Militar e a Alessandra Enfermeira. Então, assim, é importante essa parceria, né? Nós sempre gostamos de falar que sozinha a gente não consegue fazer muita coisa. Então, a gente precisa de parcerias, de pessoas que venham contribuir conosco, com a nossa gestão, com o município. Então, é importante, sim, e assim, já agradecendo a participação de todos, em especial aqui ao diretor do trânsito, o Zé Carlos, que no médio esforço para estar todo dia aqui acompanhando essas crianças nessa travessia, assim como todos os demais da Secretaria de Infraestrutura e Obras, que, como eu disse, nós somos parceiros, trabalhamos todo mundo junto, todo mundo unido para que as coisas aconteçam. Então, fica aqui registrado a abertura da Semana do Trânsito e durante toda a semana com as nossas programações. Amanhã temos um pit stop na Avenida 7 de Setembro, às 9 horas da manhã, em frente ao Banco do Brasil, e durante a semana as palestras. E no domingo vamos encerrar aqui com o passeio ciclístico e o sorteio das duas bicicletas. Aguardamos a todos vocês. Uma semana importante que nossa gestão vem trazendo a conscientização para o nosso município, nossas pessoas residentes, moradores aqui do nosso município. Cadu, vejo, assim, uma importante colocação do nosso diretor de trânsito e nossos gestores ao trazer essa semana de palestras, onde que do dia 18 ao dia 25, hoje, se dá a abertura, se dá a Semana Nacional do Trânsito, né? E essa importância de trazer nas escolas essa informação é uma forma de educar tanto as crianças quanto os adolescentes e adultos. Nosso município é um município carente em relação à educação no trânsito. Acho que nós precisamos ainda nos reeducar. E isso vale desde as crianças que já vão estar aprendendo até nós, adultos, que somos usuários do trânsito. Então, gostaria que as pessoas pudessem realmente contribuir participando, levando conhecimento para dentro de suas casas, porque as crianças também trazem, nesse momento, uma forma de reeducar até mesmo os pais. E essa importância, pois temos aqui essa BR que é importante para o nosso município, que a gente vê a dificuldade dos alunos ao atravessar. E com essa parceria do diretor de trânsito e também os demais funcionários da Secretaria de Obras em relação à ajuda nessa BR, já faz um grande trabalho para que a gente possa ter uma segurança maior. Também nas escolas e diante de todo o município, a gente tentar respeitar o tráfego, perceber o quanto é importante a gente estar andando de uma forma consciente e até mesmo respeitar as nossas placas e demais leis de trânsito que tem em todo o Brasil, em nosso município, não seja diferente. E agradecer também, principalmente, a parceria dos nossos policiais militares que sempre estão nos orientando, nos ajudando e buscando preservar a linha onde que sejam eles os responsáveis, tanto PRF, militares e demais da segurança pública de Mato Grosso. Vale ressaltar também a importância da conscientização da criançada também, né? O adulto já está ali bem acostumado com o trânsito, mas ainda existe, como você falou, uma conscientização, mas principalmente da criançada por conta do perigo. Sim, e esse espaço aberto que as escolas trazem nesse momento, junto em parceria com o diretor de trânsito e essa gestão, fará com que essa consciência das crianças se tornem uma realidade dentro de casa. Então, gostaria, assim, que nessa semana da conscientização, aos pais que estiverem nos assistindo pudessem mostrar a importância para cada um. Nós estamos expostos aqui na frente do Itro Correia, essas placas indicativas, esse veículo que já teve uma deterioração por acidente. E isso traz a importância, porque mostra como é importante andar na linha, né? Você, a última perguntinha, você como mãe, assim, quais os perigos que a criança pode ter, principalmente com a BR, cortando o nosso município? Então, ainda a minha filha mais nova não estuda no Itro Correia, Então, ela não passa por essa travessia. Mas, assim, acho importante ter a segurança nesse momento. E essa parte onde temos esse apoio hoje do diretor de trânsito e demais funcionários da infraestrutura e obras, é extremamente rigoroso essa travessia. E é extremamente importante eles estarem aqui para que possam ajudar na educação do trânsito. Então, gostaria que as crianças tivessem atenção não só aqui na frente dessa escola, mas na saída de qualquer uma das escolas, nas ruas onde vão poder fazer algum trabalho pelos pais, às vezes vão aí no mercado, na igreja, em qualquer outro lugar, até mesmo com brincadeiras. A gente tem que ter atenção total no trânsito. A gente tem que ter atenção total no trânsito.